Eu estava procurando, cadê esses filhos todos do Dom Pedro? Não os oficiais que a gente tem, mais ou menos, que são notórios, então você consegue localizar, né, Dom Pedro II, que está em Petrópolis, Maria II, que foi em Portugal e tal, mas e os bastardos, né, e os filhos que ou legítimos ou legitimados por ele. E aí eu vim parar aqui, com a condensa de Iguaçu, que foi a última filha que a Marquesa de Santos teve com ele, né, a Marquesa de Santos foi amante dele durante sete anos. Cada lugar falava uma coisa, então, por exemplo, na internet você encontra até, informe que ela morreu e está enterrada em Ouro Preto. Eu achei que ela poderia estar no Rio de Janeiro, né, porque ela morou muito tempo no Rio de Janeiro, tem notícias sociais dela no Rio de Janeiro. Então eu procurei durante um bom tempo nos cemitérios e nas criptas do Rio de Janeiro e também não achei nada. Aí foi durante a pesquisa para a biografia do Dom Pedro que eu consegui achar um artigo que um senhor já idoso, da década de 60, onde ele contava que quando ele era criança, em 1890 e pouco, ele conheceu a condensa de Iguaçu e que ela morava aqui, em São Paulo, na região da Santa Ifigênia. Foi aí que eu tive acesso pelo arquivo do Estadão, do obituário dela, né, falando que ela tinha morrido dia 6 de setembro de 1896 e tinha sido enterrado dia 7 de setembro de 1896. E aí, pelo Jornal do Estadão, como eu consegui localizar o nome, em que ela morava, né, de onde saiu o Féretro, que é a Rota dos Protestantes, eu fui no Capitólio de São de Ifigênia, aí consegui achar o óbito. Aí, do óbito, eu parti para a busca de que cemitério seria esse, podia ser aqui ou Horaçá. Aí, como a mãe dela estava aqui, eu encurtei caminho e fui direto no arquivo público municipal olhar os livros de enterramento. E aí eu achei, ela sempre esteve aqui, mas não tem nada informando que ela está no livro de enterramento, parece, rua 1, sepultura 5, né, mas aqui não tem nenhuma informação que ela está aqui. Do lado da mãe, né, e nunca teve identificação nenhuma dela. E nunca não sei, né, porque esses túmulos aqui sofreram com o tempo, então, de repente, pode ter apagado, mas há vários nomes que estão aqui são possíveis de ler, mas não o dela, não tem nada, parece, com dentifúrbano.